Você está entrando no melhor canal de clipes do Free Fire e que existe! Então não perca tempo, já deixa aquele like, comenta, compartilha, manda pros teus amigos e pra tuas amigas. Estamos rumos a 100k de inscritos, valeu família. Ativa as notificações, se inscreve no canal e aguarde que toda hora sai clip novo aqui pra vocês, tropinha. Tamo junto com o melhor clip que existe, hahaha. Vou dar oportunidade pra quem não conseguiu entrar ainda, tá, chat? Só pra não falar que eu sou ruim, mané. Caraca, vocês querem que eu coloque o gelo, velho? Vamos aí, granada. Vou botar um vermelhão. Verdade. E aí? E aí, DJ Pereira? Calma, cara, relaxa, eu acho que esse é top, chat. Eu tô só trocando o gelo. Pô, esse daqui é bolado também, mano, laranjinha. Vamos ver como vai ficar. Eita, peste. Entrou rápido. Caímos contra quem? Travou. Renegado, banido e gordo. Os caras da... Que clã é esse, mano? Ioman, Toman? Eu acho que é Toman, hein? Eles vão tomar agora, eles vão ver que é bom pra tosse. Vou pela esquerda, meu time todo tá pela direita. Caralho, mandei molinho. Eu achei que ele ia parar na cerca. Eu esperei o melhor momento e esse momento não chegou. Mano, ferrou. Riado, muito boneco na frente, mano. Que isso? O cara tá sem cabeça. Vamos ver se no chão eu acerto. Até no chão eu errei. O moleque é minha kriptonita, velho. Vou pegar uma besouro. Coletinho 1 aqui, eu quero. Se tu não quer, tem quem queira. E aí, Nyx? Eita, que eu tô rodeado de... Eu tô rodeado de gatinhas. E aí, pessoal? Capinha do vídeo, capinha do vídeo. Moleque! Moleque! Ô, os caras pegou... Mano, que mira que esses moleque... Parece que... Tá ligado? A mira tava atrasada, chegou, bateu na porta e entrou na vida desses moleque aí. Que isso? Eita, peste. Retorno do cabrinho, menino. Pegou a MAC-10. Só isso mesmo agora. Tô duro. Dá uma mutadinha. Valeu, valeu. Dá uma mutadinha na live aí, porque senão dá retorno. Sem de dano, chat. Tô liso. Eu tô duro! É os guri... Os guri do paramira. Boa, derrubaram. Ah, tá bom! Caralho, mano. Os moleque é muito bom, chat. Foi uma sequência de paulado ali. Foi primeiro no inimigo, depois no meu parceiro. Esse daí vai tomar também, ó. 50 de vida. Na cara! Na cara! Na lata, menino! Solta essa deserta e eu imploro! Te dou 5 reais no Pix pra você soltar essa deserta aí. Não dá com essa mira aí, não tem como jogar, não. Eu não tô conseguindo matar ninguém. Eu vou ficar escondido. Eu vou me esconder, vou me esconder. Vou mais ruxar, não. Deixa eu ver se já... Alô, alô! Meu Deus, eu morri no cover, meu Deus. Essa partida aqui tá sendo tudo ou nada. Ou tudo dá errado ou nada dá certo. Cê é louco! Caralho. Só lata, menino. Tadinha da Nyx. Tchutei nesse round aqui, mano. Esse 4v4 aqui. Essa partida em si eu não gostei não, chat. Foi aquela. Tipo, a gente joga umas 10, 10 partidas. 6 por dia. Essa daqui foi aquela que a gente odeia, mano. Tomei um porradão atrás do cover. Eu acho que foi aquele bug, tá ligado? Ali naquela plataforma onde eu morri, tem um bug que se você fica agachado perto da... Perto do coisinha, a sua cabeça fica pra fora. Olha lá, ele. Só que na hora que eu agachei... Eu tenho essa visão, eu sei disso. Aí na hora que eu agachei, eu fui tentar atirar, só que não deu tempo. Pô, eu tomei o capa muito rápido. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. A outra explicativa é o delay do servidor, né? Tipo, eu agachei há um tempo, só que eu morri cover. Mas, pô, foi muito... Muito tempo, eu acho que não. Eu não tô lagado nem nada. Lá ele, chat. Os caras pararam. Mira o que que deu. O que que deu? Achei a fera. Tá no relógio aí. Descer. Viado, que porra é essa, mano? Que porra é essa, cara? Como é que eu tô morrendo? Ah, porra. Trocação da peste, menino. Vai levantar todo mundo. Tô sem gelo. Boa. Pegar uma arma pras gurias aí. Pegar uma MAC-10 aqui, quem quiser. Só pegar no loot, no corpo. Caralho, caí num porradão só, mané. É ALP, aquilo? ALP roubadíssima no 4v4. Vambora, meu chat, que eles perderam aquela milha de doido. De titã. Eita peste. Moleque, agachei. Eu pedi pra tomar aqui, viu? Ferrou. Vou tentar ajudar as meninas aqui. Eu tomei capa? Como que eu tomei capa? Me diz. Viado. Caralho. Caralho, fodeu, mané. É logo o sniper, irmão. Não dá, a ALP é foda, velho. Tentei matando na granada porque tinha acabado os kits. Vou liberar mais um código de equipe, chat. Mano, esse foi o pior CS que eu já joguei na minha vida, viu? Tô triste. É 688-4484. Quem já jogou, quem já conseguiu entrar no código de equipe, dá a oportunidade pros moleque. Andou, fiel! Ô Freitas, eu já joguei ontem, mano. Queria saber como você me adicionava, velho. Vou mandar convite pra tu aí. Mandei, aceita aí. Mandei, mandei. Só aceitar. Não foi não, Freitas. Você pode me adicionar? Você pode me adicionar? Irmão, não tá dando pra mandar de novo não, velho. Não tá aparecendo a opção aqui não. Aê, pedido enviado. Aê, valeu, Freitas. Tamo junto, mano. Valeu, valeu. Tu é brabo, tu é brabo. Valeu. Boa. Vambora. Agora vai, hein. Eu... Mudei a meta. Ah não, ainda é 20k. Galera, tamo quase batendo 20k de like. Deixa o likezão, hein. Três boias seguido, Drax. Boia! Esse mapa aqui é M500, hein. É só lata. Luca tímido. É, Luquinha. Se você tá tímido agora, imagina depois. Se tá ruim, depois piora. Eu acho que eu vou jogar uma hora e meia de CS, chat. Aí depois eu vou pro... Pra ranqueada. Depois dessa daqui eu vou chamar a molecada da guilda pra jogar. Aqueles botecos que vocês conhecem. Caralho, o Luca é baludo, meu irmão. Dentro dele ele deu. Meu amigo, eu tô com um cabeção. Os caras tão dando só lata, mano. É os... É os guris da M500. Opa, aí, boy. E hoje é só capa. Eita, bicho bonito da misera. Tem miniuze nesse round? Tem. Coisa linda. Miniuze é... Miniuze é o hype, menino. Pule e bota. Eu já adicionei já, rapaziada. Pelo menos apareceu aquele íconezinho dos amigos, né. Eu acho que adicionou. Eu sou leigo no jogo. Bater 20k de likes eu tenho que mudar a meta. 25. Moleque, o cara tá deixando like em peso hoje. Tô gostando de ver, rapaz. Onde eu tiro esse daí, véi? A cara tá com a mãe pra ver esse Kika. Só mais um. Dentro dele, dentro dele. Boa. Nice, meu time. Quebra e manda aí que o nosso nome é Miranda, rapaz. Vambora, meu chat. P90. P90? É isso mesmo. Lutezinho tá bom. Tem que aproveitar isso, velho. Lute bom não é rush igual doido. Porque os cara vai tá duro. A regra do 4v4 é essa. Se a gente tá bom, os cara tá duro. Achei que eu ia morrer. Essa primeira pinada que eu dei aqui não pode acontecer não, véi. Ainda mais o cara de mini use. Sorte que eu acho que ele pinou também. Vai tá a meca. Ixi, Maria, cocôzinho. É, cocôzinho, você se linhou todo, rapaz. Como assim, Rogério? Eu não entendi. 5. Tá bom, tá bom. Tá lindo. Ó o teu pai, coitado. 47 de dano no teu pai, chat. Molecada, tem que começar a dar uma acalmada nesses pedidos aí. Porque o bagulho tá doido, mano. Quantas pessoas cabem na lista do Free Fire, chat? O tanto de gente que eu adicionei nessa semana em específico. Ah, grudou no outro. Cara, meu time matou todo mundo, mané. Quero uma kill, pelo menos. Eita, que o feio do cabrinho. Mas tá bom. São 200 pessoas? Ou 100? Caraca, 200 é muita gente, véi. 200 pessoas é muita gente. Usa Rafael? Mas não faz sentido eu usar Rafael porque eu não puxo muita arma de um tiro, tá ligado? Eu sou mais do ruchadão. Eu não gosto, tipo, de ficar, por exemplo, aqui na base. Parando mira, assim, desse jeito. Eu gosto de ruchar, pô. Trocação corpo pra corpo. Depois eu tenho que dar uma reformulada na minha lista, mané. Pra adicionar mais gente. Porque a rapaziada nova que pede, eu não consigo adicionar, entendeu? E aí os caras ficam tristes. Pnei! Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Esse cara não meteu essa, não, velho. Faz o Elliot, caiu. Meu amigo. O que é ring light, chat? Ring light, hein? Dia C80. Ah, o cara tá atrás da caixinha, mané. Ô meu gelo! Ô meu gelo! Gelo, 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 gelo! Caraca, CR7 Glimmer. Eita, bal, balzada na peste, menina. Vambora, rapaziada. 21k de like. Boa. Coisa linda. Código de equipe. Agora deixa eu dar uma moral pra molecada aqui. Chamar o Zero Foco. O Scorpion e o Thresh. Vambora, família. Pra cima. Quem é mob freitas que tá na minha lista? Eu acho que é o Zé Amor, né? Aquele telador da ranqueada. Valeu pelo membro, Lucas. Todos os dias aqui com você. Agradece o meu membro, Zero Foco. Valeu, irmão. Você tá todos os dias aqui, todo lugar, né? Porque, mano, eu vejo o Lucas em toda live. Eu vou no idzão, o Lucas tá lá. Eu vou no level, o Lucas tá lá. Vou no Nobru, o Lucas tá lá. Vou no Black, né? O Black, o Lucas tá lá. O legal de jogar com a galera da mob é que a tag fica bonitinha, né? Mob, mob, mob. Quem vê pensa que... Pô, que line. Os caras devem olhar e falar, meu Deus, perdemos. Bando de boteco, rapaz. É a Rude e tudo mais. Ah, e muita gente pergunta como faz pra entrar na mob. Eu posto link de vez em quando no meu Instagram, chat. Liberando as vagas. Eu vou fazer uma promoçãozinha pra quem quiser entrar agora. Vou dar um descontão. Eita! Morri? Tô tomando tiro de onde? Eu finalizo, eu finalizo. Deixa eu finalizar, deixa eu... Boa. Farmar dano, né, chat? Coisa boa. Aí, ó. Terminei a partida com quase mil de dano. Ah, Demaraya! Vou fazer um bem bolado pra galera que quiser entrar nova na guilda. uns 40% de descontão, mané. Eu tô igual a loja americana, loja 100. Freitiones. Empreendedorismo. Ai, que azar! Eu pinei, mano! Acontece, né? É raro, mas acontece com frequência. Bora, bora, guri. Eita! Peste! Vazou! Toma! Aqui tu dá e tu recebe. Eu só vi o coletão explodindo. É assurtada, né, vida? A lenda aí, ó. Ah, não. Foi o shout. Vai, Scorpio. Mostra seu potencial, guri. E Scorpion. Get over here! Salvou a kill. Time zero call, mano. Não falou que o cara tava no chão pra ele ir lá finalizar, ué? Agora tá os três. Eita peste, menino. Ó! Mandou troninho, caralho! Esse cara tá insano, meu irmão. É a molecada da 7x aí, ó. WZ, WHZ. Esses gurinha é engraçado, né? Os caras pesquisam nick no Google, mano. Esse cara vai lá. Nick de Instaplayer pra Free Fire. Copia e cola. Certeza! Esse shout aí, WHZ. Esses nickzinhos de Instaplayer é tudo do Google, mano. Quem vê, pensa aí. Ó! Caraca, mané. Nossa senhora. Nada contra, né? Eu até acho que ele é um ser humano. Tipo, uns 30% de ser humano igual a gente, assim, gente normal. Esses pessoal que copia nick do Google. Ai, grudou no pé! Eu odeio quando isso acontece. Pô, os moleque veio forte, tá? Eita peste! Os caras veio forte. Ô, time, segura, time. Freia, time. Próximo round não vai vir embolado também, mané. Que a mob não é de estar apanhando na cara desse jeito, não, rapaz. Vou até sentar direito aqui. O bagulho ficou sério. É os guri. Os caras ficam bolados e putos que nós botou pra F neles. O pizinho vai cantar. Aí, chat, vocês acham que eu monto o lookzinho pra ir pra rankeado ou vou com esse mesmo? Um lookzinho de rankead. Preguiça de ir lá por trás. Não passou ninguém aqui. Time Boteco, mano. Mano, não tem ninguém na direita, não, né? Tá trancado. Pegou um gelinho, né, patrão? Sabia que você ia vir, doutor. Vai salvar na cadeia, meu irmão. Porque aqui é o Freitione, né, vida? Fala dele, meu chat. Fala dele, deixa o like, que essa play aqui mereceu o like, hein? Bora bater 22k. Sim! Ó, ó, eu quero. Cadê, cadê? Dropa, dropa, dropa. Mano, de onde os caras tiram essa parada, velho? Como é que eles compram esses itens? Tipo, de proteção de capa e colete. Que viagem é essa, irmão? Ó, mó maneiro. Caramba, titia, que maneiro. Ó, avançar aqui pela esquerdinha não tá dando bom, não, viu? Vou ver por trás da casa. Vamos mudar a estratégia. Me comendo aqui, time! Eita, peste. Piado, os moleques têm muita mira, né, mano? Na hora que eu ouvi, já era tarde demais. Não tem como, rapaziada. Quatro bonecos porruchando juntinho desse jeito. Finaliza a kill não pra ver. Vai perder a kill, rapaz. Ê, trashizada. Boa. Matou esse e ganhou. Matou ele e ganhou. Cara, o cara quer fazer highlight em tu, mano. Que isso, trash? Não faz isso, pô. Ele tá com a vida cheia, mané. Irmão, joga no primeiro aí. Eita, pô. Cara, eu... Guarda e kill! Quer entrar pra mob e revela? Aí, Weedzão. Chama os seus revela aí, Weedzão. Pra bater de frente com os meus mobs. Isso daqui é só uma palinha do que eles são capazes de fazer. Quer ver eles jogar sério contra a sua revela? Essa revela, essa revela cansada aí, tá ligado? Valendo uma coca, dois guaranais, sete empadinhas. Eu quero só ver, mané. Zoeira, mané, zoeira. Primeira vez que acontece. É raro, mas não acontece quase nunca. Esses caras tão dando a vida, mané. E tão perdendo pra mob. Ave Maria. Boa. Mano, essa mina morreu de queda. Calma. Não acabo o round antes de eu finalizar ela. Não! Ela morreu de queda, chat. Eu queria kill. Quero entrar pra Weedzão. Mano, essa música é muito boa. Juro pra vocês. Ela é tão boa que eu tô escutando no banho, mané. E ó que... Pô, eu sou seletivo. Pra tomar banho, eu tenho que escolher a música, tá ligado? Pô, é... Coldplay. Bruno Mars. Qual mais? Tá ligado? Ah, The Weekend. Quero entrar pra Weed Revella. É só, pô. Lá em cima o nível tá elevado. Valeu, molecadinha. Tamo, Jota. Pô, os moleques amassou, hein, mané. Caraca, é os guri, meu irmão. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. É. Zero foco. Todo mundo já jogou, já. Molecada não ficou online aí, ó. Vou liberar um código de equipe. 7660... Na verdade... Vou jogar com o aleatório. Calma aí. Liberei dois códigos de equipe. Não, vou liberar... Não, vou jogar com o aleatório. Saudades de jogar com o aleatório. Não, vou liberar com o aleatório. Não, vou liberar com o aleatório. Monteiro, Vapo e DJ Gara. Esse Vapo eu acho que eu conheço, hein. Eu conheço de algum lugar. Depois dessa é ranked, chat. Depois dessa daqui é ranked. É que tá muito cedo pra ir pra rankeada ainda. Obrigado pelos 10 membros, Will. Wells. Valeuzão, mano. Wells fortaleceu o chat, família. Deu 10 membros de presente. Coisa linda. Tem um cara parado mira de duas USP na base. Isso é o fim da... É o fim dos tempos. É o fim dos tempos, mano. Acabou. Free Fire. Sorte que meu time é muito bom. Ó o Vapo. Vapo. FFX. Dá nele, Vapo. Ó o Tatsuya. Eita. Puxa. Caralho. Que bonita. Que estética. Que linda estética desse abate. Não foi só o abate. Foi o abate. Tatsuya. Câmera lenta. Slow motion. Ei. Foi outro patamar. Eu vou agachar. Agora que eu vou passar por cima desse container aqui. Vamos, vamos, vamos. Droga. O time não fez a boa, mano. Mano, eu vou tentar colar aqui, ó. Vamos ver se vai dar bom. Deu. Atirei sem querer. Será que tem um cara aqui ainda, chat? Meu celular travou. Na hora que eu fui rushar, mano. Vem, mobile. Você tá tremendo, né? Você vai cair na minha jogadinha agora. Que susto, gara. Que susto, gara. Vamos embora, povo. Deixa o like, hein. Batei 23k de like aí, família. Eu postei no Instagram que eu tô em live, né? Eu sempre esqueço. E eu fico com receio de não ter carregado. Aí chega no final da live e eu vejo lá o stories carregando. Isso já me aconteceu várias vezes. Peguei trauma. Postei. Boa. Que isso? Que isso? Que vulgar, mano. Para. Você tá me rushando, então. Então vem. É isso que tu quer? Oxê, regelo. É isso que tu quer, Loquin? Então rush, então, mano. O menor. BOLA! Caralho, que bola, mano! Mano, pelo amor de Deus. Meu Deus. Boa, va. Minha meta. Matar o povo da minha força. Só porque eu jogo free fight. O que que esse cara falou? Eu não entendia nada. E eu ainda fui o melhor da partida ainda. Pega fera. Demorou, demorou, cachorro. Acho que ele tá na live. Vou responder pela live. Mandar um convite pra você aí. Preta. Vou fazer membro de mim, Preta. Eu nem lembro de mim. Eu não lembro de mim, scusou. Lembro de onde? Eu vi esse cara apresentando a estrela com... Eu, eu, trevoso e fiel. Ah. Para aí, mano. Eu achei que tava trancado, velho Ah! Moleque, eu tô perdidinho Nesse round Boa! Você é louco, Nobru? Boa, família Oh, embalama, em três boias seguido, coisa linda Jogar uma Ranked Eu não sei se eu monto o look Já sei Eu vou fazer só uma troca Cadê? Cadê o chapeuzinho? Vê se ficou bonito, rapaziada Vê se ficou show de bola Ih, caralho, eu tô desabilitado, mano Quem gostou? Não Sim Tranquilo, Ian Angelical vermelha? Ah, aí vai ficar muito vermelho, pô Tá bom, vou deixar o sombra roxa, então É verdade Agora que você falou Opa Olha só ele Agora que você falou da Angelical vermelha Eu lembrei que, pô, o que deixa essa roupa bonitinha é o cabelo branco, tá ligado? Porque o cabelo branco, ela combina com a calça Aí é o tênis, combina com o peitoral E o cabelo combina com a calça Entendeu? É meio que um conjunto Mas é isso, chat Bora pra ranqueada, deixa o likezão aí Agora vai ter 25k de like Vou até botar a meta aqui Vou botar 30kzão, família Eu tô com os personagens de ICS, mano Esqueci de trocar Ai, eu vou... Pelo menos eu tô de passarinho Com qual personagem eu tô? Eu tô de Maxime no lugar do Luqueta Eu acho que nem... Nem faz tanta diferença É até bom, né? Porque como eu não tô de Camir O Maxime vai fazer a boa na hora de relar kit Eu uso o Camir mais pra dar uma moral, né? Pra tirar o Maxime E não precisar tá relando kit toda hora Meu amigo Vai ter uma bagunça aqui em mil, rapaz Essa mil vai ficar pequena, chat Primeira partidinha da temporada Vambora Só preciso cair em cima de uma arma, mano Tem uma arma brilhando aqui Eu achei interessante M14 Eita peste Vou pegar a Mini Use Morrer Caralho, dois sem sense Trocação feia, mano Sabia que eu ia morrer, velho Mini Use não gruda no cara? Eu vou cair no meu loot de novo Ninguém faz isso comigo e sai impune, mané Ele já morreu também, ó Cair em mil no ruchadão é assim, amigo Se você não faz algo, chega alguém e faz Preciso desse gelo Ah, tá Será que ele correu mesmo ou é fake? Correu, ele é louco Chat, esse cara é muito sonhador, mano Ele vem, atira e depois quer correr Como se nada tivesse acontecido Mas tá bom Meu Deus, eu fui atirar no outro Eu quero esse colete Eu queria atirar em um Aí a mira gruda no outro Eu falei, beleza, vou atirar no outro A mira gruda em um É uma miséria, viu O cara atacou o fogueirinho aqui Coitado Caraca, era só um foguetinho Não queria relar um super kit, velho Mano, tem um cara ali dentro, rapaziada Tem que ser Ah Ei Não Velho, perdi a oportunidade Opa Chilinho Opa Calma aí que o lootzinho aqui tá agradável ao paladar da realeza Esse cara tá aqui ainda não, né Meteu o pé, filho, esperto Ele é bobo, ele é bobo É nada, bobo sou eu Já achei que ele tava ali Eita, Fricione Barbaridade Aí a mãe Quando os filhos tá brigando E ela chega no trabalho Batendo nos dois Aqui não tem filho favorito não Apanha os dois do mesmo jeito, rapaz Tá de brincadeira, meu parceiro Vambora, chate Vambora Deixa o like, hein Que é início de temporada Bora pegar mestre hoje, rapaz Hoje Boa Lutear o outro Os caras estavam bem, viu Tava uma trocação bacana aqui Ele morreu aqui, né Morreu três pessoas, então Nice Vambora Show de bola Eu acho que eu vou marcar um alvo Era uma placa, que susto Achei que eu tinha visto alguém Hum Vou marcar um alvo Opa Ele até jogou gelo Mas Já era tarde Hum, doutor Que gelo feio esse daqui Chave do Barra Kelsons Sete killzinhas, hein, família Comprar uma caça aqui Marquei um cara vindo pra mil, mané Olha ele, chate Como vai Olha o Xande Xande avião Xande avião Ah, ele tá correndo Mas ele não espera por isso É, Xande avião Você vai entrar no rock, meu parceiro Você correr desse jeito Só adia o inadiável, tá ligado Se eu fosse você Eu só aceitava Fica parado que é melhor Meu Deus Ele pegou um carro também, velho O Xande avião Para de correr, meu parceiro Tem cara na direita Cara na esquerda Mas o meu foco é o Xande avião O carro que eu tô é mais potente Tem mais cavalos Eita peste Oxi O Xande avião Sabugou meu peito, mané Ah, ele veio da área azul, mané Que covardia Sai do carro Nossa, doente Oxi Feio, huh? Oxi 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 Será que é peito que você quer, então toma, boteco Caraca, que cara chato É mobile essa peste aí Não, sentei o aço, turminha Você é louco, velho E ele tinha mais, ele tinha mais munição, tá ligado? Mas né, o cara veio forte O chão de avião veio forte da área azul E ele jogava bem, ele tinha uma noção de jogo Só que, tipo, eu sabia o que ele ia fazer, tá ligado? Eu falei, ele veio da área azul Se fosse um desenformado, não ia tomar cuidado com o foguetinho Que eu sabia que ele ia atacar um monte Aí eu movimentei, eu taquei gelo, se ligou? Se fosse um desenformado, ele ia morrer só na foguetada Ferrou pra eu ir pra safe agora, rapaz Esse gás aqui tá machucando Eu devia ter pego o carro É porque eu não me liguei que tava tão longe Caraca, tá machucando, hein? Tá suave, tenho três superkits Meu marido tem três empregos Vambora, chat Divulga a live aí, bora bater 30k, hein? Caraca, olha esse gás Ele arrancava dois de dano Dois, o tempo todo Agora olha o tanto que tá atirando Quatro, menino E tá multiplicando com o passar do tempo É quatro agora Daqui a pouco é oito Aí eu vou morrer Eu nem percebo Deixa eu relar um quitão aqui Pra chegar na safe Mac Mac Nelson's A safe vai começar a correr Eu tô na parte mais distante dela Aqui ela corre mais rápido Tá ligado? Então eu tenho que ir pela direita A safe vindo por aqui Ela fecha mais lento Se eu for por aqui Ela fecha mais rápido Aí pela direitinha aqui Eu consigo alcançar Tem um jipão parado Esse drop evoluiu um pouquinho O cara que evoluiu o drop Ele usou a chupetinha pra ir pra direita Ele tá no morro, então Tem que tomar cuidado com esse cara Não, ele Ele não foi pra direita Mas eu vou Eu não sou bobo? Se o cara quer ficar embaixo Exposto pra todo mundo Ele fica Eu vou ficar na estratégia Aqui em cima Eu vou pegar mestre E nada tira o meu mestre De mim hoje Let's go Ó, o morrinho tá dominado Voltamos pra mil, hein, rapaziada Bom filho a casa torna Só espero que não tenha Ninguém em mil Tá frio do cabrunco, menino Tá fazendo aqui A partidinha morreu, né Eu passei tanto tempo Trocando com o super chandão lá Que acabou, velho Todo mundo foi de vapo já Acabou, eu desci pra torre aqui agora Tem um drop aqui Esse drop eu acho que não lutearam não Porque não tem ninguém no morro Ninguém sairia lá de baixo Pra vir pegar o drop aqui em cima Pegou na visão Pior que pegaram E o cara que pegou Tá bem de loot, viu Ele deixou o coletão 4 O coletão 4 e o capa 3 Na verdade ele pegou o nível 4 E deixou o dele miado Tem cara na direita e na esquerda Eu vou rushar no da direita Esse daqui da garagem tá desinformado Ele nem sabe que eu tô aqui Ó, coitado Ixi, maria Perdidinho, mané O cara não olha pra trás Eita, peste Lute do cranco O cara luteou 45 drops Meu chat Pra morrer parado Igual um boteco Isso que dá Se lutear e não prestar atenção no jogo Tá achando que a vida é só feita de loot Vou fazer a boa, família Pega a visão Pouquinho em cima Cair no telhado da casa Nice Ah Odeio esse jogo Tem cara aqui? Pior que tem, ó Mas que miséria, boy O cara da casa verde vai ter que vir, chat Vou pegar ele na cocru Na crocococodilagem Na crococodilagem Ele tá na casa Ele tá morrendo de medo Será que ele foi pela negativa? Pô, é um miserável É um gênio Vambora, é Boa Cadê todo mundo, velho? Eu já gastei meu drone Eu sei que tem um aqui dentro Mas eu quero matar os que tá fora primeiro Ah, ele não veio Caraca, esse cara quer muito ganhar essa partida Pensar num menino focado, família É ele Ele tá com o mesmo gelo que eu Fazer uma barreira aqui, né Que eu pego ele por trás da árvore Quando ele for avançar O outro se pata na represa Vai, meu parceiro Eu e tu, hein Eu e tu, patrão Raja essa peste aí, irmão Cadê ele? Eu não tô vendo A confiança é uma mulher ingrata, bobo Fica irrajando comigo pra tu ver Se eu não te boto, 30 Raja, irmão Tamo junto nessa Eita peste, acabou Meu amigo, esse cara aqui Era a própria Frozen Será que ele cai nesse bait? Cai nada Tu quer fazer amizade, é? Finge de bobo aqui, chat Se abrir, tu toma 15, menino Ô meu Deus do céu Início de temporada Os caras querem pegar mestre Ai, 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 ai Ai, caramba Ai, é íris, pô Por isso que eu morri atrás do gelo Tira essa máscara Eu posso ver o meu herói Oi, tu que matou ele, rapaz Beleza, agora você merece um printzinho Chega aqui Você salvou a minha vida Você merece um print, irmão Eu nunca tentei te matar Humilde, humilde, humilde Muito humilde Floda humilde aí, chat Você não quer um x1zinho dos cria, não? X1zinho bate soco Não? Tá bom então, né? Só um printzinho tá bom, né? X1zinho, x1zinho Vambora então, vambora Tem que ser rápido Eita, doutor Aí você se meiau todinho Aí você se lascou todinho, rapaz Booyah Na primeira partida Temporada ranqueada De Fogarão Labaredas Monetárias Vamos ver a taxinha de HS Eita, peste Quase 100 pontos, meu chat Deixa o likezão, hein? Que essa partida mereceu Foi da hora Bora bater 26 mil likes aí, família Eu só vou ver quanto que tá Minha taxa de HS aqui Temporada nova, né? Vamos ver É... Histórico 10... Ah, tá 70% Tá feia, mano 7 capas Quem foi que eu matei com o peito? Ah, foi o... Aquele